O que é teu, porque pra mim vou entregar Sobre a minha vida, eu sou maluco Eu nunca fico só, eu nunca fico só Eu nunca fico só, eu nunca fico só Eu nunca fico só, eu nunca fico só Eu nunca vou me passar Ha ha! Eu nunca fico só aqui, ó, tá ligado? Tem que reconnatar o pê primeiro, o pê menor É noite, tá ligado? Eu pude plenamente Eu nunca fico só, eu nunca fico só Se inscreva no canal.